Oi, máquina! Caramba, dá medo isso? Dá. Inimigo secreto. Tá. Tu vai falar mal de alguém. Ih! Tu não sabe quem é, nem eu. Tá. Ainda bem, porque... A máquina que vai escolher é a partir da alavanca. Hum, dá. Tu vai fazer um desafeto. Gente, mas a minha política espiritual não permite falar mal dos outros. Não, uma vegetariana não sabe falar mal das pessoas. Bom, vamos ver. Pode? Pode. Rodrigo Santoro. Que isso? Tem que falar mal dele. Gente, pior é que a bolota caiu lá de cima. Tem algum truque pra botar de um jeito que ela cai? Ah, não. Exato. Foi o acaso mesmo. Que coisa, gente. É, eu também acho uma coisa. Coisíssima. Isso foi uma coisa, assim... Sacana. Do destino, né? É. Pode falar mal. Caramba. Tem um imã. Não, é brincadeira. Não, fala. Fala, fala. Não fica me enrolando. Falar mal do Rodrigo. Poxa, eu namorei com ele quase cinco anos. O Rodrigo foi um ótimo namorado. A gente tinha uma relação super... Saudável. Até hoje as pessoas... Não, tu não entendeu. Calma aí. Mas... É pra falar mal. Pra falar mal? Ai, meu Deus. Tu é capaz de falar mal dos gaúchos carnívoros? Não é capaz de falar mal do Rodrigo Santoro? Não falei mal dos carnívoros. Cheio de defeitos. Você que se sentiu mal. Não falei mal, hein? Vocês foram de prova. Não. A gente vê como o teu autoritário já tá apontando o dedo. Não, não, não. Olha aí, ó. Já. Calma.